Agora com a Patrícia Piazza, que está acompanhando o caso aí de uma operação da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, que está multando por publicidade irregular. Patrícia, o foco são aquelas placas que tem nas calçadas para tudo quanto é lado e faixas também, né? Bom dia para você. Oi, Oloares, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. É assim, viu, Oloares, qualquer tipo de propaganda irregular está sendo combatida aí pela Agência Municipal do Meio Ambiente. A gente vê nas imagens ali parte dessas apreensões que foram feitas aqui na capital, principalmente ali nas regiões sul, no setor Pedro Ludovico, também no setor Marista, como eu disse, setor sul. Só nessa região foi R$ 85 mil que foram aplicados aí em multa. Oloares, durante todo o ano, já são R$ 400 mil em multa. Durante uma semana, apenas em uma semana, olha só, a AMA conseguiu recolher uma grande quantidade, cerca de 1.700 faixas que estavam em canteiros centrais, também ali naquelas árvores, né? Qualquer tipo de propaganda irregular nas calçadas foi recolhida. Oloares, as empresas foram então autuadas, cada multa tem o valor de R$ 5 mil. Então, esse é um trabalho que tem sido feito pela AMA desde o início do ano. Na última semana, 1.780 faixas recolhidas, uma multa aí aplicada que já soma durante todo o ano de R$ 400 mil. O presidente da AMA pede, então, a colaboração das pessoas, das empresas, para que evite esse tipo de poluição visual. Isso é crime ambiental, oloares. Então, quem for flagrado vai ser, sim, autuado, vai ser punido. E toda a propaganda vai ser retirada ali desses locais, oloares. É, e tem que começar também por alguns vereadores, né, que enchem a cidade aí de faixas, né? O vereador fulano de tal conseguiu essa obra tal. Tinha que começar também os políticos dando exemplo para deixar a cidade um pouco mais limpa. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado, Patrícia.